Meus queridos amigos do canal Notícias Comentadas, um muito bom dia para vocês. Hoje que é dia 4 de janeiro de 2017, quarta-feira. Estamos no início do ano e, claro, a nossa luta começa hoje, começa no início desse ano. A nossa luta por um país melhor, por conscientização, reflexão e tudo mais. Eu queria falar agora sobre o vídeo comentando os comentários e queria dar um abraço especial ao Eduardo Rogério. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês porquê. E também vamos falar aqui sobre os comentários mais importantes. Vou também aproveitar para dizer para vocês que eu vou fazer um vídeo novamente sobre o outro vídeo, que é aquele lá do crime ideológico de Campinas, que eu estou chamando de crime ideológico porque está na cara isso, que é um crime ideológico, mas algumas pessoas estão comentando. Inclusive teve mais comentários de gente que se identifica com o criminoso. Por incrível que pareça, é um negócio assim, o cara vai e mata 12 pessoas e tem gente que se identifica com o cara que matou. Eu acho que não importa a sua ideologia, sabe? Se você é cristão, se você é terrorista, sei lá, o que você seja. Mas a partir do momento que você mata alguém, você perde toda a razão. Perde absoluta, não importa o seu princípio, se é de direita, esquerda, ou ultra isso, ou ultra aquilo. Não me interessa, amigo. Matou alguém, perdeu a razão. Você é um criminoso. Pronto, é um criminoso. A sociedade, a Constituição trata como criminoso. Não tem esse negócio. Matou alguém. A não ser que seja, eu não estou defendendo aqui a morte, mas sei lá, um acidente, um negócio de legítima defesa, alguma coisa assim. Mas você matar 12 pessoas em legítima defesa, ainda mais na situação que foi lá o crime, não é bem por aí. Apesar disso, tem gente que... É engraçado, por exemplo, a questão da matança. Eu vi lá um comentário de alguém que se diz cristão e defende praticamente a ideologia do bandido. Aí você tem uma coisa que é bastante contraditória. O bandido matou pessoas. E essas pessoas também que se diz que são da direita, que são cristãos, que são contra o aborto. Por quê? Porque mata alguém. Mas ele é a favor de matar 12 pessoas. É um negócio estranho. É um negócio bastante estranho. Então é isso. Dessa maneira, vamos começando então nossos comentários, principais comentários, mas não somente os principais. É porque é só o que eu consigo fazer mesmo, que toma muito tempo. Antes disso, vou pedir a colaboração de vocês para ajudarem no crescimento do canal fazendo uma campanha do AdWords. Como funciona, você pode ver aqui nesse vídeo, de uma maneira bem simples. O bacana é que você controla o orçamento. Você pode aumentar, baixar, você pode acabar, você pode, sei lá, fazer qualquer coisa e controla diretamente do seu canal. Então você paga da maneira que você achar melhor diretamente para o Google. e daí abre-se uma campanha, uma propaganda que acontece no Google e aí o canal vai crescendo cada vez mais. E nesse momento, já agradeço aqui o Samuel Bertolini, que já fez uma campanha e também a querida Márcia, que também fez uma campanha. E assim a gente vai, pessoal. A gente vai crescendo com a ajuda de vocês, não só fazendo campanha, mas também compartilhando os vídeos em redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Pois bem, eu vou começar aqui os comentários. E há 20 minutos atrás, o Eduardo Rogério escreveu isso aqui. Pense-do-e, um lixo, Morfeuza, abri meu canal, os vídeos são alternados e de baixa qualidade. Favor, falta criatividade, mas o último vídeo você acha assim, encarando mais 2017? Isso que é o nome do vídeo. Eu acho que ele está perguntando que minha opinião carimba um vídeo, por favor, Morfeuza, obrigado. E eu já fiz o comentário aqui dizendo para ele, parabéns pela iniciativa, mas eu vou falar novamente. Então, Rogério, um recado direto para você. Olha, eu fico muito feliz de ver que você teve a iniciativa. Você sabe que eu falo, de vez em quando eu falo nos vídeos, que é importante que a gente se politize, que a gente tenha mais consciência e reflexão. A atitude de fazer um vídeo, fatalmente, ela lhe obriga a se informar mais. E é justamente o que a gente precisa, de mais informação. Sabe, quando você for votar, com certeza você é um cidadão diferente, você é um camarada que tem um pouco mais de consciência. E quanto mais você investe nesse trabalho, mais você vai adquirindo consciência. E não só isso, você vai contagiando as pessoas ao seu redor. Vai ficando cada vez mais difícil, nesse trabalho de conscientização, que um político chegue com um saco de cimento para comprar seu voto, que você participe de determinados processos que envolvem até a corrupção eleitoral, o cara compra o voto do outro e tudo mais, que você denuncie esse tipo de coisa. E assim, o nosso país vai para frente. Porque é justamente, são essas coisas que a gente tem que eliminar. E essas coisas, elas começam lá de baixo, com os princípios, com os valores morais. A gente precisa reconstruir os valores morais. Então, eu fico extremamente feliz quando eu vejo que o nosso trabalho está dando certo, está dando frutos. e aí o Eduardo Rogério abriu o canal dele. Nós temos também o outro canal, Fora do Sistema, que também estava lá, meio vai, não vai, vai, não vai. E agora, está saindo excelentes vídeos lá do Fora do Sistema. Então, é isso, pessoal. Eu fico realmente emocionado, muito feliz de ver o Rogério fazendo o vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou até deixar aqui o Rogério. No início, Rogério, fique tranquilo, que é normal que a gente não faz vídeo direito. Logo nos primeiros vídeos, a gente não sabe falar direito na câmera. Eu, pelo menos eu. Você, eu acho que você fala muito bem. Mas eu não sabia falar direito, achava a minha voz feia. E uma série de coisas. Isso é normal. Você vai aperfeiçoando isso com o tempo. Eu não conheço nenhum youtuber que no estalar de dedos já começou a fazer vídeos de excelente qualidade. Isso leva tempo. A questão é, tem gente que espera, faz o treinamento para um dia, quando se sente à vontade, lança o canal. Eu acho que não. Eu acho que você deve meter a cara e já fazendo logo e já vai vendo os erros no seu vídeo publicado, vai sofrendo as críticas e já vai fazendo o processo. Agora, se prepare, meu irmão, Eduardo, Rogério, se prepare. Porque para a gente ter inimigos, ideológicos, inimigos de ideia, basta que a gente abra a boca. Basta que você dê um bom dia para alguém. Uma vez eu fui numa padaria comprar pão e eu me admirei que a menina que me atendia não dava bom dia. Aí eu chegava, bom dia. Aí no outro dia eu falava, bom dia. até que eu cheguei, mas por que você não dá bom dia? Ela olhou para mim e disse que tem gente que não gosta. Eu fiquei pensando, meu Deus, se o cara não gosta de dar bom dia, como é que é isso? Entendeu? Então é isso que eu estou falando para vocês. Basta você abrir a boca para você encontrar alguém que não vai com a sua cara. Às vezes nem abrir a boca. O cara olha para você e não vai com a sua cara. Então, esteja preparado para isso. Você vê até aqui mesmo no próprio canal Notícias Comentadas que eu sou alvo constantemente de xingamentos. Embora eu esteja fazendo uma coisa que deveria ser, digamos assim, básica, levando as pessoas a pensarem. Aí o cara diz assim, ah, você está colocando site tendencioso. Claro que eu estou. Eu estou usando Rede Globo, eu estou usando Folha de São Paulo, tudo isso é tendencioso. Só que o camarada, como ele já tem aquilo ali como normal, toda vez que eu mostro um site de esquerda, ele diz, está vendo? Está vendo? Eu não falei. Era tendencioso. Mas ele não presta atenção que o tendencioso começou antes que usando o da Globo. tudo isso é tendencioso, tendencioso da direita. Ninguém fala nada, isso daí é normal. Entende? Então é um processo que a gente vai ter que enfrentar, que se acostumar. E isso eu falo nesse vídeo, essa mensagem já vai estar no outro vídeo, aí vem um cara novo do outro vídeo, vai ver e vai falar essa mesma coisa. E esse processo é normal. Então, esteja preparado, Rogério, para enfrentar críticas. Muitas vezes essas críticas são ofensivas. Eu acho que você deve tentar preservar um pouco a sua família, sabe? Porque tem gente que tem muito doente na sociedade. Você vê esse cara que matou 12 pessoas. É doente. Vivia até um dia antes desse negócio, o pessoal achava ele normal. Aí no dia seguinte, em meia hora, ele mostrou que ele era completamente doente. Então, tem muita gente doente também na internet, tem muita gente que se esconde no computador para ficar distribuindo discurso de ódio. Às vezes é um magrelinho, pequenininho, que está lá distribuindo ódio, mas às vezes também são pessoas loucas, que não sabem fazer outra coisa senão odiar. São pessoas que são comandadas pelo ódio disseminado, até mesmo por canais de YouTube. Tem canais de YouTube que vivem disseminando ódio. E olha, tem mais de milhão de assinantes. Tem gente que se identifica. Então, nossa sociedade é feita disso. É por isso que eu não censuro ninguém aqui no canal Notícias Comentadas. Porque é preciso você entender que existe sim gente doente. É que nem o negócio do racismo. O cara acha que não tem racismo no Brasil. Sim, amigo, tem sim racismo no Brasil. E para com essa ideia. Porque se você abrir os olhos, sabe? E entender que determinadas atitudes são racistas, então você vai identificar que existe. a mesma coisa eu faço no canal em relação às pessoas doentes na sociedade. Pelo fato de você ser, digamos, todo mundo se considera normal. Mas assim, você tem uma capacidade de refletir, de analisar, sabe? De não estar matando ninguém numa briga de trânsito. Aquela médica lá que outro dia atropelou um rapaz de uma moto lá, estava com a namorada, sei lá o que foi, matou os dois lá no moto, porque fez lá, sei lá o que, fez lá no trânsito e a mulher a médica. Então tem muita gente que perde o controle. Mas tem muita gente que é normal, digamos assim, que consegue refletir, que aceita, escuta a opinião do outro e daí ela vai começando a trabalhar essa informação e vai formando opinião a partir disso. Só que é importante você que pensa assim, entender que a nossa sociedade não é formada só de gente assim. É por isso que o canal Notícias Comentadas não tem censura. A gente aqui já faz um diagnóstico da nossa sociedade. Sabe, não adianta, eu particularmente não acredito que a sociedade piorou nos últimos anos. Não, a gente só está se descobrindo porque agora tem as redes sociais. Agora a gente dá espaço para o camarada colocar a opinião dele. Aí você vai entender, poxa vida, esse cara tem 60 anos de idade e ele pensa desse jeito. Pois é, mas ele já viveu 60 anos, sempre foi assim. Então, eu não acho que está piorando não, eu acho que a gente está se descobrindo. Cada vez mais nós estamos nos descobrindo. E isso, o positivo disso é que você chama essas pessoas para o debate, protegido, de certa forma, protegido pela internet. Porque muitas pessoas dessas que estão com esse discurso radical na internet, se fosse falar pessoalmente, dava morte. Então, é interessante essa questão de falar pela internet. Tem muita gente que eu vejo brigando uma com a outra, prometendo, mandando tomar isso, mandando tomar aquilo. É uma preocupação danada com a saúde das pessoas, com os orifícios das pessoas. Eu vejo uma preocupação. Realmente, esse pessoal mais radical, ele se preocupa muito com os orifícios das outras pessoas, com o pai, com a mãe das pessoas. Ele sempre está mandando lembrança, sempre está com aquele sentimento materno, aquela preocupação constante sobre a saúde da pessoa e sobre tudo dessa pessoa. Estou falando aqui ironicamente para quem não entendeu. Então, é isso. Eduardo, meu amigo, seja bem-vindo ao clube. Não pare. Não se coloque pressão de você colocar vídeo todo dia, uma vez por semana. Não. Vá fazendo conforme o seu tempo, a sua vontade. Estude melhor os assuntos para que você tenha uma qualidade de informação. E não só... Não estou dizendo que você fez isso, mas eu estou dizendo que na internet tem muita gente que só vomita informação. como é vomitar informação? Você escuta, engole alguma informação, aí você digere lá de qualquer jeito e acaba não digerindo da maneira certa e acaba vomitando aquilo ali. Então, tem gente que vomita informação na internet. Peço pelo estilo do seu vídeo, dá para ver que você não vai ser um desse daí que você vai processar a sua informação. Eu vi que você se emocionou lá, eu vi o seu vídeo todo, gostei do conteúdo do vídeo. Alguma coisinha ou outra é que você vai melhorando com o tempo, mas no geral eu gostei, principalmente que o que a gente vê é a boa intenção de também colaborar. Então, amigo, seja bem-vindo, o Brasil precisa disso, sua cidade precisa disso, eu não consigo identificar qual é a sua cidade, imagino que seja o sul, mas o Brasil precisa de pessoas como você também. Parabéns! Aqui o comentário do Willington, espero que eu tenha falado certo. do vídeo lá do prefeito que entregou a cidade a Deus, afinal entregou a Deus ou a Jesus Cristo, filho? A Deus pai ou a Jesus Cristo, filho? Pois o título do decreto é para Jesus Cristo e no texto entrega a Deus, portanto esse decreto não tem validade. É um negócio meio maluco, eu acho que a própria ideia de fazer um decreto como esse é meio maluco. E isso não tem nada a ver com a minha religiosidade, eu vou aproveitar para responder duas perguntas que me fizeram sobre se eu sou contra a evangelização e se eu acredito que Jesus andou em cima da água e algumas histórias que tem escrita na Bíblia. Mas primeiro eu vou terminar de ler isso aqui. O decreto oferece um a um e entrega o outro. Bom, tem gente que vai falar que o Willington que os dois são a mesma coisa. Mas assim, não sei, é um pouco estranho que Jesus Cristo é o Criador do Universo, então o Criador do Universo estava andando sobre a superfície da Terra. São coisas que a gente, eu não tenho, digamos, autoridade para explicar isso e eu acho que ninguém no planeta Terra tem como explicar isso da maneira correta. O que se tem são diferentes interpretações de um mesmo fato. Coisa que a gente discute aqui no canal Notícias Comentadas. O mesmo fato causa efeitos diferentes em pessoas diferentes. prefeito sequelado o Estado é laico, eu também concordo que o Estado é laico até justamente por causa disso, por causa da interpretação das coisas. Mesmo sendo o mesmo Deus, tem gente, tem igreja que é permitido usar saia curta e o outro não é permitido, só se for saia longa. Mulher não pode vestir calça, jeans, mulher não pode cortar cabelo. Isso tudo dentro do evangélico, da igreja evangélica. tem um monte de regras assim. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno participava da igreja evangélica, era da Assembleia de Deus, minha família era da Assembleia de Deus. Então, quando eu era pequeno, na minha idade de 5, 6 anos, era proibido qualquer tipo de jogo, segundo a igreja. Pô, eu não podia jogar futebol porque aí você competia com o seu irmão. Não podia jogar, baralho era o jogo do demônio, baralho, jogasse baralho, era o jogo do demônio, praticamente. Então, você pegava no baralho e sentia o diabo ali na sua frente. Jogo de dama, xadrez, tudo isso era condenado pela igreja que eu frequentava como crime, como pecado. E aí, você pecar, ninguém queria pecar, né? Como é que vai pecar assim, dessa forma? então, depois que eu saí, viajei para o mundo, conheci muito mais coisas, a gente vê o quanto tem de ridículo nessas coisas que afinal de contas, Jesus Cristo, que eu saiba aqui, não andou proibindo baralho, jogo de dama, não sei, eu não estou sabendo nada disso, não sou estudioso também da Bíblia, mas eu não vejo, não lembro de nenhuma passagem que Jesus Cristo proibia essa coisa aí de jogar baralho, nem jogar futebol, até porque eu acho que nem tinha futebol naquele tempo. Então, meus amigos, é uma coisa estranha, vamos lá, sou contra a evangelização? Veja bem, eu acho que a essência do cristão ela é muito boa e muito sadia, o que é a essência do cristão? É o amor ao próximo, só que quando você fala em amor, como é que você age com alguém que você ama? Digamos que você ama seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe, eles também são seres humanos, são passíveis de erros, só que o seu amor lhe faz o que? Lhe faz ter tolerância, e aí o seu pai e sua mãe, sei lá, faz alguma coisa que lhe incomoda, sei lá, você está dormindo, ele vai beber água na cozinha, cai uma panela lá e dá um barulho danado, você acorda, você acorda xingando seu pai e sua mãe? Não, são pessoas que você ama e você vai ter uma quantidade de tolerância maior, se fosse por exemplo, alguém que você não gosta, e essa mesma situação, vai lá, cai a panela, vai um barulho danado, você acorda, aí você acorda e já chega, porra, seu filho de não sei quem, filho primo de não sei o que, pai de não sei de que, você já xinga todo, por quê? Porque não tem o amor, portanto, tem menos tolerância, eu acho que a mensagem cristã de amar ao próximo, que era o que Jesus Cristo mais falava, ela precisa ser interpretada da maneira correta, amor significa tolerância, você se importar com o bem da pessoa, o amor é meio socialista, minha gente, é, é isso, o amor é socialista, porque o amor se importa com o próximo, com o bem-estar do próximo, eu estou falando aqui socialista, mas tem gente que tem interpretação diferente de socialismo, socialismo, pense o seguinte, a essência do socialismo é se importar com o meio social, com o coletivo, agora, que forma faz isso? Aí está, aí vai ter regulamentação, no governo de um país vai fazer de um jeito, o outro faz do outro jeito, isso aí já são os detalhes, mas a essência do socialismo é um sistema que se preocupa com o bem-estar social, com o coletivo, e o amor se preocupa com o coletivo, sabe, então é preciso entender essas coisas, o amor, ele não é individualista, até porque, você vai ficar se amando, olhando no espelho, não, você vai amar uma outra pessoa, e quando você ama alguém, você quer o bem dessa pessoa, então evangelizar é fazer o que? A primeira evangelização, eu acho que é cultivar o amor, é você desejar o bem para as pessoas, mesmo o cara que está te xingando, você tem que, isso é amor, o cara está te xingando, o que você dá para ele? Você dá amor, olha meu amigo, desejo melhor para você, o cara está te xingando, ela dizia, meu amigo, você é lindo, você é linda, que Deus te abençoe, sabe, que Deus te dê paz no coração, e você consiga, ganhar na loto hoje em dia, o cara está te xingando, você fala um negócio desse para ele, ele vai no mínimo, parar alguns segundos e vai refletir, é isso que é pregar o amor, isso é evangelho também, agora, o que eu sou contra? É você chegar com outro e dizer, olha, vai para a minha igreja, porque o pastor é não sei o que, e lá você vai ter que fazer não sei o que, não sei o que lá, a minha igreja é melhor do que a igreja do vizinho, é melhor do que a católica, porque católico não presta, você sabe que macumba também é do diabo, e não sei o que, não sei o que lá, isso para mim, sinceramente, isso não é evangelho, o evangelho, ele tem uma essência, o cristão, ele tem a essência, a essência do cristão, é o amor, a essência, para que você tenha motivação, que também está no cristianismo, para que você tenha motivação de viver, motivação de fazer várias coisas, é a fé, acreditar no amor, acreditar que você consegue dias melhores, eu acho que dá para lutar por dias melhores, aqui mesmo na terra, não precisa ninguém esperar para ir para o céu, ou como os muçulmanos falam, ir para o paraíso para ter dias melhores, é aqui mesmo na terra, que a gente pode lutar e evoluir como seres humanos, conforme aquilo que Deus criou, Deus cria o ser humano completamente burro, é um bebê, não tem nada lá dentro, nem se quer andar, nem falar, ele sabe, no processo da sua vida, você vai evoluindo, evoluindo, você vai aprendendo, e você vai usando, o que você aprende, portanto, você já pode ver, que eu acredito na evolução humana, e aí vou entrando já no outro assunto, que é, é a questão, se eu acredito nisso, ou nisso, aquilo que está escrito na bíblia, eu sou, devido a minha experiência, na igreja, que me pôdou de diversas coisas, eu sou extremamente crítico, há muitas passagens que tem na bíblia, não é qualquer coisa que tem na bíblia, que eu vou aceitando, e tendo como verdade, eu sei que a bíblia, e isso é um assunto polêmico aqui, talvez eu, 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 consiga aí, algumas pessoas que não vão compreender, mas eu peço para você, a base cristã, o amor, a compreensão, a tolerância, que você não julgue, afinal é isso que o cristão fala, mas eu vou dar a minha opinião para vocês, em relação à bíblia, primeira, primeira coisa, quem escreveu a bíblia, vocês sabiam que quando a bíblia foi escrita, tinha mais pessoas que queriam colocar o cadernozinho dela, lá dentro da bíblia também, mas só que isso foi fechado, meio que num clube lá, o Papa e não sei quem, se juntou com não sei o que, e decidiu, olha, você, João, você pode escrever, eu vou pegar aqui, se você escreveu desse, desse jeito, agora você, você, o seu livro eu já não gostei muito, então você não vai participar da bíblia, então formou-se uma espécie de panelinha, e aí eles juntaram determinados livros, de determinadas pessoas, e fizeram a bíblia, e pronto, não entra, e nem sai mais ninguém, mas tinham outras pessoas, que tinham escrito também mais coisas, só que não entraram no clube, porque não se dava com fulano, com tetrano, ora, se a mensagem é sagrada, não deveria ter tido, esse tipo de coisa, não é, se é sagrada, se a ordem vem lá de cima, então não é aqui embaixo, que quem vai decidir, o que que entra, e o que que não entra, veio a ordem lá de cima, olha, bota aí o Fernando, o Antônio, José, Raimundo, bota todo mundo aí, eles vão participar também da bíblia, mas no entanto, não foi assim, a outra coisa é a seguinte, você tinha diversos fenômenos, a gente tem fenômenos da natureza, então imagina, dois mil anos atrás, ou sei lá, quantos anos atrás, a bíblia foi escrita, como esses fenômenos eram interpretados, pelas pessoas, com certeza, isso deu muito erro de interpretação, e hoje isso está na bíblia, e a gente sabe, bom, que não é bem assim, certas coisas, eu não vou discutir aqui as passagens da bíblia, só vou dizer para vocês o seguinte, eu sou crítico, eu sou muito crítico, aliás, em relação a muita coisa que tem na bíblia, muita coisa mesmo, então, acredito na base cristã, como eu falei, mas eu sou crítico, em relação a bíblia, respondendo aqui, a pergunta, que eu não lembro mais, e eu acredito que não vai dar, a gente não vai chegar, até a pergunta da pessoa que fez isso, mas vamos lá, aí vou aproveitar aqui, para comentar o comentário aqui, do Edson Dutra, que diz o seguinte, é por isso, no mesmo vídeo aqui do prefeito, é por isso que tem lugares, como a seca braba, estão pedindo água para o santo, que não existe, só Deus manda chuva, você querendo ou não, água do céu, é só Deus que manda, aí Edson, eu vou te falar o seguinte, eu entendo que você, está se colocando, sua posição, mas assim, eu, sem soberba, sem, eu estudo ciências naturais, eu sou formado, em ciências naturais, sou engenheiro, dentro dessa engenharia, a gente sabe como funciona, o ciclo de água e vapor, o que vem a chuva e tudo mais, Deus pode influenciar nisso? Claro que pode, eu acho que sim, mas, tem algumas outras coisas, a gente também pode criar chuva, se a gente quiser, tecnicamente, isso também é possível, então, contraria, isso que você fala, só Deus manda chuva, não, não é bem assim não, o ser humano também consegue, criar chuva, cria neve, ele consegue fazer, por exemplo, em Dubai, tem neve, em pleno deserto, lá, eles fizeram uma, uma cúpula lá, e eles conseguem fazer neve artificial, conseguem esquiar em Dubai, então, é uma questão de dinheiro e tecnologia, isso existe, não é bem assim, como você está falando aqui, Adriana comenta o seguinte, Oráculo, eu não entendo, que você trate o PSDB, e o Fernando Henrique, como uma grande oposição ao PT, quando ele mesmo, já declarou, que não existe divergência ideológica, entre os dois partidos, o PSDB, sempre foi uma oposição banana, de um partido de bananas, querer atribuir um impeachment, ao Fernando Henrique, já é conspiração demais, pois ficou claro, nas gravações, a manobra dos corruptos, diretamente citados, na operação Lava Jato, para causar o impeachment, e tentar salvar a si mesmos, Adriana, é assim, o PSDB, primeiro em relação aos dois partidos, eles não têm divergência ideológica, teoricamente não teriam, não teriam, porque o partido dos trabalhadores, é, digamos, centro-esquerda, e o PSDB deveria ser, social-democracia, social-democracia, deveria ser, que também seria, centro-esquerda, então, só que, e isso deve ter até lá no, no, no contrato lá, na carta lá do, do PSDB, deve ter coisas, bastante parecidas com as coisas do PT, só que, na prática, o que os políticos do PSDB praticam, é o neoliberalismo, que não tem nada de social-democracia, só que é um, é um neoliberismo entreguista, é um neoliberalismo, como você diz, de república de banana, de complexo de vira-lata, aquele que entrega todo o seu patrimônio, para fora do país, de preferência, para as empresas, de fora do país, coloca o país dele, na miséria, para ficar babando o ovo, de gente de fora, e esperando, ajoelhado, com as mãozinhas para cima, pedindo, pelo amor de Deus, que as empresas de fora, venham investir no Brasil, claro que, é idiota demais, uma atitude dessa, e eu acredito, que não é somente a idiotice, não é somente a idiotice, que leva, muitos políticos do PSDB, agirem dessa forma, eu acho que também, tem a má intenção, da corrupção, e o suborno, propina, e uma série de fatores, como a gente vê também, a exemplo do PMDB, que anda, segundo os delatores da Lava Jato, vendendo leis, e medidas, medidas provisórias, então, a gente vê que também, não é só burrice, existe também, a má intenção, e a corrupção, por trás, de atitudes, que a gente pensa, que é só burrice, não é só burrice, então, o comportamento, como eu falei, o comportamento das pessoas, ela contradiz, com o próprio partido, que é social democracia, coisa parecida, também teve na Alemanha, com Hitler, que o partido era nacionalsocialismo, bom, o social se preocupa com a comunidade, com o povo, mas depois, o comportamento dele, se revelou como de fato, sendo de ultradireita, tanto que na Alemanha, em alemão, você vai procurar, restes radicales, radicais de direita, o próprio alemão fala isso, eu acho engraçado, que tem youtuber, que fica dizendo, olha, eles eram comunistas, até o nome do partido deles, era social nacionalismo, mas você tem que procurar, no youtube, você vai colocar lá, é social, restes radicales, você vai colocar assim, restes radicales, e você vai ver aqui, por exemplo, o NPD, restes extremismos, você vai ver em alemão, vamos ver aqui algumas imagens, você vai ver aqui, e você fatalmente, vai ver o símbolo aqui, do nazismo, nas imagens, então, sempre tem o NPD, que é o partido, dos radicais de direita, mas você vai ver várias vezes, o símbolo também, do nazismo, aqui, envolvendo essas pessoas, tudo bem? Agora, por que que eu atribuo, ao Fernando Henrique, e ao Aécio Neves, teve uma coisa, em 2014, que foi, o Aécio Neves, não aceitar, perder as eleições, e tem um outro vídeo, aqui no canal, que é o vídeo, o Brasil refém do PSDB, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, também no link, para que você possa ver, deixa eu ver aqui, onde é que ele está, então, vou colocar aqui, olha, Brasil, refém PSDB, vamos procurar, e você vai achar, aqui, nesse vídeo, você vai entender, por que que eu falo, que quem começou o golpe, foi sim, o Aécio Neves, junto com o Fernando Henrique, aqui, esse vídeo aqui, você vai entender, por que, o PSDB, hoje, ele está entranhado, através de indicações, e políticos, em posições chave, por exemplo, no governo Temer, a gente diz, bom, o PSDB, é baba ovo dos estrangeiros, dos americanos, e tudo mais, então, o que que ele faz, onde é que está o PSDB, no governo Temer, está justamente, nas posições estratégicas, primeiro, na justiça, na lei, segundo, no comércio exterior, no comércio exterior, José Serra, na lei, está lá, o Alexandre de Moraes, e no comércio exterior, José Serra, então, ele se posiciona, estrategicamente, ocupando as posições, que para ele, são interessantes, para fazer o governo, entreguista, entende, então, sim, tem ligação direta, com o golpe, tem ligação direta, com o Aécio, que, bom, você sabe, como funciona, esse negócio, ele tem a base, lá de apoio dele, isso precisa ser construído, então, ele vai construindo, no passar de vários anos, o PSDB, conseguiu, ter uma estrutura, isso está mostrado, lá naquele vídeo, que permite, que ele comande, todo esse processo, desse golpe, é lógico, que durante, essa coordenação, desse golpe, outras pessoas, foram tomando, também, papel de liderança, o próprio PMDB, participou ativamente, vendendo leis, e fazendo tudo, até que, chegou um ponto, que o governo, da Dilma, ficou um pouco complicado, para eles conseguirem, manter aquele processo, era preciso tirar a Dilma, para eles preservarem, os negócios, que eles vinham fazendo, ou seja, é que nem o Cazuza falava, transformar o país, num puteiro, para ganhar mais dinheiro, foi isso que aconteceu, então, tem uma coisa, muito forte, com certeza, do PSDB, e do, de algumas figuras, do PSDB, as lideranças, do PSDB, na participação, desse golpe, aqui o Afonso, se referindo ao prefeito, aqui novamente, que entregou a cidade a Deus, espero que não vá roubar, e botar a culpa em Deus, e será que o salário, e as mordomias, irá para Deus? Realmente Afonso, isso você falou assim, parecendo um pouco de piada, mas é verdade, você vê que tem, alguns padres, pastores, que acabam engravidando, algumas meninas da igreja, dizendo que, é sério isso pessoal, isso acontece no Brasil, na África, dizendo que, o pênis dele, era abençoado, que, teve o cara lá, que interpretou a Bíblia, errado, e, falou para o outro casal lá, e disse que tinha que comer, a mulher dele lá, e a mulher acabou, ficando grávida, então, existem diversas coisas, mal interpretadas, às vezes misturado, com má vontade, às vezes simplesmente, sei lá, por falta de capacidade, de refletir, de pensar, se realmente, aquilo ali, é isso mesmo, sabe, então, existe um risco sim, do camarada roubar, e dizer que foi o diabo, que se apoderou dele, mas ele pede perdão a Deus, e diz que isso nunca vai se acontecer, o cara faz coisa certa, aí ele diz, bom, foi Deus que me escolheu para cá, faz coisa errada, de um diabo que me usou, e ele nunca tem culpa, nesse negócio, de botar a culpa no diabo, ele nunca leva a culpa de nada, ele sempre vai se livrar, porque sempre vai ser o diabo, que fez as coisas erradas, não foi ele, então, ele não tem culpa, e nessa ninguém vai para a cadeia, nessa, o cara lá de Campinas, iria solto também, porque foi o diabo, entende, tem que ter um momento, que a gente tem que responsabilizar as pessoas, sim, existe uma parte dessa culpa, que pertence às pessoas, e elas precisam ser responsabilizadas por isso, então, o prefeito tem responsabilidade demais, ele assumiu responsabilidade demais, para estar colocando culpa em Deus, ou no diabo, então, há de se ter cuidado sobre isso, convido a cidade aí, da Bahia, a refletir sobre isso, e não esperar que Deus faça alguma coisa, não, é preciso cobrar do prefeito, para fazer certas coisas, e vou finalizar aqui, falando do comentário da Rosângela, que mais uma vez, sobre esse vídeo do prefeito, que está gerando bastante comentário, ela diz aqui, Rosângela Cardoso diz o seguinte, um erro seu, o Brasil é laico, pois não existe uma religião imposta pelo Estado, bom, eu diria, Rosângela, que o Estado que é laico, não o Brasil laico, o Brasil me dá a impressão, de que você está falando do povo brasileiro, mas tudo bem, pode ser que eu esteja enganado, não sei, mas eu diria que o Estado é laico, o Brasil não, o Brasil, ele tem as crenças dele, são várias crenças, aí você diz aqui, então o Estado brasileiro é laico, e não cristão, como você disse, acho que eu fui mal interpretado aqui, então o Estado sendo laico, mesmo o Estado sendo laico, a pessoa que está lá representando o Estado, ela não é ateu, ela tem religião, ela é cristã, ela é alguma coisa, embora ela seja cristã, a pessoa cristã, o Estado, a estrutura do Estado, tem que ser laico, ela não pode fazer manifestações da religião dela, sendo cristã, budista, muçulmana, ela não pode fazer usando a estrutura do Estado, ela pode sair de lá, de dentro do Congresso, ir lá para fora, e fazer sua manifestação religiosa, inclusive eu sou contra esse negócio, de estar fazendo oração lá dentro do Congresso, acho que ali não é o local para isso, a bancada evangélica, ela mistura as coisas, e acaba fazendo isso errado, acho que é errado isso, imaginem o pessoal do Candomblé, fazendo uma manifestação do Candomblé, lá dentro do Congresso, o que queria acontecer, então se um não pode, o outro não pode, eu acho que isso também é errado, o Estado é laico e ponto final, entrou no Congresso amigo, deixa sua Bíblia guardada, não precisa estar dizendo todo o tempo, o negócio de Deus, porque se o outro começar a falar em um outro Deus, que você não acredita, aí começa uma briga, e não é por causa de religião que estão lá, criem um centro, centro paranormal da religião, não sei o que, aí manda todo mundo para lá, aí vamos discutir religião, qual a melhor? a minha melhor, por quê? por causa disso, disso, daquilo, outro, então vai para lá, o Congresso é para discutir leis, é para discutir política, economia, essa é a finalidade do Congresso, não pode misturar isso com religião, até porque, a religião vai tomar medidas, que vão favorecer um determinado lado, o lado da religião em questão, então se é o cristão que está no poder, ele vai favorecer o seu lado, e vai ignorar o lado do pessoal do candomblé, do espiritismo, que também é cristão, entende? então se o candomblé assume, já pode a coisa ficar feia para o outro lado, o que é sadio? ninguém fala nada sobre isso, a política e a economia não podem ser influenciadas por essas coisas, então o Estado brasileiro é laico, agora as pessoas que frequentam, que pertencem ao Estado brasileiro, são cristãos e possuem outras religiões, foi isso que eu me referi, embora haja uma maioria de cristãos, se comparado com outros religiosos no país, bom, mais uma vez, ser laico não é ser ateu, concordo plenamente, lógico, ser laico não é ser ateu, agora, eu também não sou contra ateu, na verdade, eu prefiro muito mais conversar, é muito mais fácil, muitas vezes, ter um diálogo com um ateu, do que com um cristão, muitas vezes, porque o ateu, como ele não acredita, ele não tem aquela crença imposta, que a religião faz, quer queira, quer não, a gente tem que acreditar em coisas, que não acontecem, comumente no dia a dia, então, você atribui certas coisas a Deus, então, você tem que ter fé, para acreditar naquilo ali, o ateu não tem essa fé, ele duvida, se ele duvida, ele vai ter que basear o argumento dele, em alguma coisa, automaticamente, o ateu, ele tem uma tendência, uma tendência, eu conheço algumas pessoas ateus, eu também, eu fico pensando, como é que o cara é ateu, não acredita, tem tanta coisa no universo, mas bom, é o direito dele, e ele tem uma tendência, a refletir um pouco mais, e os argumentos dos ateus, muitas vezes, olha, são fortes, eu acho bacana, muito bacana, um diálogo, entre um cristão e um ateu, entre um religioso e um ateu, porque o ateu, vai questionar o camarada, na base dele, e se ele não tiver base, amigo, olha, a conversa é feia, aí o que muitos pastores fazem, e não conversam com esse cara, que esse cara é possuído do diabo, ele tem o dom da palavra, e vai comer tua mente, amigo, se você tem convicção das suas coisas, então, coloca a prova, o outro, teve um caso aí, onde foi, eu vi, alguma reportagem aí, que o cara matou, matou a filha, porque ele achava, que Deus estava dizendo para ele, aquilo lá, que nem Abraão, Deus tinha pedido para matar o filho de Abraão, Abraão ia matar o filho, e depois, voltou atrás, olha, não mata mais não, entendeu, libera aí, e aí o cara, fez isso aí, então, o ateu vai te questionar essas coisas, e você não tem convicção, então, não há problema nenhum, de conversar com o ateu, coloque seu conhecimento à prova, é um excelente momento, de você, quem sabe, até pesquisar mais, sobre a própria Bíblia, conversar com o pastor, sabe, perguntar certas coisas, eu vejo nas igrejas evangélicas, eu acho que no católico também, como eu falei para vocês, eu era da igreja evangélica, era, não sou mais, eu tenho uma, eu não frequento igrejas, porque eu acho que existe muita má interpretação, se você tem um pensamento crítico, é complicado ficar na igreja, por quê? Porque tem muito tabu na igreja, você pergunta, meu, mas vem cá, Deus vem, qual a origem de Deus? olha, meu amigo, não fale sobre isso, não, que isso é pecado, é pecado, mas, eu só queria saber, curiosidade, não, isso daí é pecado, não pode falar, Deus era homem ou era mulher? Se Deus é a imagem e semelhança de, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus era homem ou era mulher? Olha, e eu acho, sinceramente, eu não concordo com esse negócio, de Deus era a imagem e semelhança de Deus, porque, da gente ser assim, eu acho que é muita pretensão do ser humano, você sabe qual é o tamanho do universo? A planeta Terra é uma mísera lembrança de uma gota d'água no oceano, é muito pequenininho, e de todo esse contexto, planetas muito maiores do que o planeta Terra, Deus tem que ser do jeito que o ser humano acha que ele é, agora, eu pergunto, mesmo assim você concorda, eu vou dizer para você o seguinte, e aí eu vou questionar, falei para vocês que eu sou crítico, nós temos musculatura nas pernas, por causa da gravidade do planeta, então tem esse tipo de musculatura, nós temos órgãos genitais, que também tem funções fisiológicas, urinar, por exemplo, Deus precisa de um órgão para urinar, nós temos a barriga desse jeito, porque lá dentro tem um estômago, o estômago tem função de alimentação, Deus precisa de estômago, nós temos um cérebro na cabeça, e não na bunda, tem algumas pessoas que às vezes a gente duvida um pouco de onde é que está o cérebro, mas tudo bem, normalmente o cérebro é na cabeça, e eu pergunto para vocês se Deus precisa de uma cabeça para botar um cérebro dentro, se Deus precisa de olhos, porque os olhos tem uma determinada capacidade, um espectro de visão, por exemplo, o olho não vê infravermelho, Deus não vê infravermelho também não? nós precisamos de boca para falar, mas Deus escuta o teu pensamento, ele vai falar também, precisa de cordas vocais para falar, inclusive o som não se propaga no vácuo, ou seja, seria complicado Deus, se ele estiver no outro canto do universo, falar a voz dele não chegaria no planeta terra, porque o som não se propaga no vácuo, e o espaço é vácuo, não chegaria o som até aqui, você entende? Existe também uma coisa física, que é o som viajando no espaço, ele é mais lento do que a luz, quer dizer, até Deus falar uma coisa, ele está lá na outra ponta do universo, aí ele está observando de lá, e mesmo assim com a velocidade da luz, já que ele enxerga, você disse que ele tem um olho, então o olho como funciona? Para você ver alguma coisa, a luz bate no objeto e volta até o seu olho, então Deus lá do outro lado do universo, ele vai olhar, vai ver o Abraão, e vai dizer, olha, mata teu filho, para que Deus? Para provar para mim que, tu me amas. Bom, o momento em que ele vai estar olhando o Abraão, vai ser um, o momento em que a voz dele chega até Abraão, e vice-versa, porque na Bíblia fala que eles conversaram, vão ser tempos completamente diferentes, e mesmo que Deus não estivesse do outro lado do universo, só estivesse lá na lua, iria dar diferença, entre o espaço de tempo da voz e da luz, aí você diz assim, bom, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, beleza, para estar em todos os lugares, não pode ter Deus a forma física como a gente tem, ele teria uma outra forma, você entende? então é isso que é refletir, minha gente, eu sei que eu causei confusão agora na cabeça de muita gente, mas eu já deixo claro aí para quem me perguntou, se eu acredito nisso ou naquilo, eu sou bem crítico em relação a certas coisas, até porque eu estudo ciências naturais, e aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a Bíblia, eu acho que tem um outro livro, que ele é bem mais verídico do que a Bíblia, e aqui nesse momento eu vou causar arrepio em vocês todos, como assim? o Morfeu está dizendo que tem outro livro, que ele é mais verídico do que a Bíblia, não pode, não sei, tem amigo, tem, como é que funciona um, não desliga o vídeo ainda não, como é que funciona, quando a polícia quer saber o que aconteceu em determinada coisa, ou sei lá, o processo investigativo, você chega na casa da pessoa, aí você olha o lixo dela, aí você vai ver, pô, esse cara comeu banana, então era alguém que comeu banana, bom, tem um resto de carne aqui, pé de frango, alguma coisa, ele comeu carne, ele não é vegetariano, ele jogou um papel aqui, que é um papel de contas, provavelmente é alguém que, da área de exata, sei lá, tem um desenho lá, então você consegue investigando, a interação, o sujeito, a pessoa, e a interação dele no meio, pode ser que ele não esteja ali, mas você chega no quarto do cara, você encontra uma guitarra, e você encontra algum rabisco lá de música, você vai dizer, esse cara é músico, ou seja, a maneira como o sujeito interage, com o seu meio, identifica, quem ele é, como ele pensa, tudo bem? Então, vamos aplicar isso a Deus, qual é o outro livro, que tem mais peso do que Deus, na minha opinião? A natureza, a própria natureza, se você estudar a natureza, se você estudar as águas, por que que chove, de onde é que vem os raios, ciências naturais, você vai estar estudando, a obra de Deus, não foi ele que criou? Pois bem, ao estudar a obra de Deus, você vai entender um pouco, do como ele pensava, e aí amigo, não precisa de interpretação, a ciência é exata, tá, então, eu acho que existe uma confusão, muito grande, eu acho que a melhor maneira, sinceramente, às vezes eu penso, a melhor maneira de você ser cristão, é estudando ciências exatas, ciências naturais, porque você estuda, você investiga, a obra do criador, você atribui a criação a ele, não é isso? Então, beleza, estude a criatura, estude a obra dele, aí você vai entender, como ele, como ele pensava, correto? Sei que causei uma confusão aqui, na cabeça de muita gente, espero, aos cristãos, que eu repito, também sou cristão, sou cristão um pouco diferente, mas sou cristão, espero, tolerância de vocês, a boa próxima que vocês pratiquem isso, eu fico decepcionado, às vezes, quando eu vejo alguém que se diz cristão, distribuindo discurso de ódio, e eu estou falando com base, pessoal, isso daqui tem naquele vídeo lá, vou até mostrar esse comentário aqui para vocês, rapidinho, e disso o vídeo vai ficando cada vez maior, deixa eu ver aonde ele está, deixa eu ver aqui, cadê, 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 cadê? Bom, infelizmente, vou ficar devendo aqui para vocês, o comentário está aqui nesse vídeo, se vocês depois enxergarem, vocês vejam, é um camarada que se diz cristão, e ele chegou me ofendendo, pegando pesado, me ofendendo e tal, mas ele se diz cristão, aí eu pergunto, se não há contradição nisso, o cristão, como eu falei para vocês, é o amor, e o cara diz que ele é cristão, e ele pensa exatamente da mesma maneira, que o assassino, então, são coisas, contraditórias, que a gente deve refletir, e eu convido você, sabe, porque a gente está entrando, olha, já teve a idade da pedra, a idade do fogo, na história da humanidade, a idade da, sei lá, uma série de coisas, nós estamos, nós estamos na idade, da mente, a idade do pensamento, hoje, quem tem informação, consegue desenvolver bem mais, inclusive economicamente, afinal de contas, olha, o Mark Zuckerberg, hoje, que é um dos mais ricos do mundo, ele teve a informação, ele perseguiu aquilo, o conhecimento, aplicou informática e tal, criou o mecanismo, foi informação, antigamente, para ficar rico, o cara tinha o que? Fazenda, cabeça de gado, e não sei o que mais, que aí ele ia trocando, e ele era rico, o Mark Zuckerberg não precisou nada disso, ele deu um salto, do zero para cima, para tudo, entendeu? Os caras do Google, mesma coisa, ficaram ricos, com conhecimento, então, nós estamos na era do conhecimento, da informação, então, é preciso sim, questionar as coisas, meus amigos, é preciso sim, isso pode lhe deixar rico, inclusive, tá bom? Então, é isso, que eu queria falar com vocês, o vídeo sempre de comentando, os comentários, fica um pouco longo, porque, afinal de contas, aqui, a gente fala basicamente, da minha opinião, muita gente pergunta, qual a opinião do oráculo, qual a opinião, do Morpheus, então, é isso, eu vou finalizar, então, esse vídeo, pedindo para vocês, a contribuição novamente, para vocês impulsionarem, o crescimento do canal, porque é uma coisa urgente, é urgente, as eleições de 2018, estão aí, e, eu desejo, sinceramente, que, independente do seu voto, qual a sua decisão de voto, e tudo mais, mas, eu convido a sociedade, a refletir, sobre certas coisas, a conversar mais, ah, você tem uma opinião formada, ah, então, meu amigo, beleza, senta aqui, vamos conversar um pouco mais sobre isso, vamos, eu vou lhe apresentar os meus, a meu ponto de vista, as minhas ideias, e vamos trabalhar um pouco disso, quem sabe, a gente forma uma opinião conjunto, para isso, é preciso ter a base do cristão, que é o que? A tolerância, através do amor, tolerância, pessoal, tolerância, conversar um com o outro, abertamente, você fala a sua opinião, sem medo de morrer, imagine, tem gente que você conversa, vou falar minha opinião para esse cara, esse cara vai me dar um tiro na cabeça, isso é civilidade, isso é civilização, não é, então, a gente está na idade, no tempo do planeta, que a gente precisa de conhecimento, de discurso, de conversar mais, e matar menos, mais tolerância, mais amor, mais energia positiva, para todos vocês, é o que eu desejo, sinceramente, e com isso, vou finalizando aqui esse vídeo, e pedindo, então, compartilhe nossos vídeos, nas redes sociais, vamos levar a reflexão, é um trabalho de formiguinha, vamos levar a reflexão, e o pensamento, o bom pensamento, a todas as pessoas, na nossa sociedade, seja no Brasil, ou em Portugal, mando um abraço, meus amigos portugueses, meus amigos de Angola, de Moçambique, então, mando um abraço a todos vocês, vamos levar a reflexão, é isso, que a gente precisa, para ter uma sociedade, mais sadia, um grande, grande abraço, um excelente dia, a todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, até a próxima notícia.